Implorando ao Senhor A Bíblia 365 Porque através dela você vai ler Um trecho do Antigo Testamento Um trecho do Novo Testamento Um trecho de Salmos e um trecho de Provérbios Com isso nós queremos te incitar A ler a Bíblia toda Aceite esse desafio Que certamente você será Abençoado E o terceiro pedido é para que você participe De pelo menos um dos estudos que nós disponibilizamos Ali na igreja, portanto na descrição Desse estudo no nosso canal No Youtube Ou na nossa página no Instagram Você pode conferir ali os dias, horários e temas De cada um dos estudos Então venha participar Porque certamente você vai adquirir Mais conhecimento de Deus Mais conhecimento da Palavra do Senhor E depois desses pedidos Vamos para o texto de hoje Lamentações capítulo 5 E eu quero ler com vocês aí Os últimos quatro versículos do capítulo A partir ali do versículo 19 Que diz Tu, Senhor Reinas para sempre Teu trono permanece de geração em geração Por que motivo, então, te esquecerias de nós? Por que haverias de desamparar-nos por tanto tempo? Restaura-nos para ti, Senhor Para que voltemos Renova os nossos dias Como os de antigamente A não ser A não ser Para que o Senhor Para que o Senhor não nos tenha abençoado Eles acham, então Por exemplo, no versículo 7 Ele fala Nossos pais pecaram e já não existem E nós recebemos o castigo pelos seus pecados Escravos dominam sobre nós Portanto, eles estão se sentindo O vermezinho de Jacó Como diz Isaías Vermezinho de Jacó Essa expressão Depois você procura aí no Google Vermezinho de Jacó E aí você vai ver aí Onde que Isaías está falando Em que contexto que ele está falando Portanto, eles estão se sentindo O pior dos piores Esse é o sentimento aqui Do autor do livro E aí Ao final do livro E a gente falou aqui Que primeiro ele descreve As coisas que acontecem ali Que estão acontecendo em Israel Eles reconhecem que é por conta do pecado Aí eles vão falar a respeito de esperança Vão pedir também juízo para Edom Porque se sentiram traídos por Edom Mas no final das contas O que eles precisam é do Senhor Portanto, lá no versículo 19 Ele fala Tu, Senhor, reinas para sempre Teu trono permanece de geração em geração É a mesma coisa Que o salmista Lá no salmo 9 Salmo 9 Versículo 7 Fala O Senhor reina para sempre Estabeleceu o seu trono para julgar O que o salmista está trazendo aqui? Ele está trazendo aqui Assim como o autor de Lamentações O reconhecimento da soberania de Deus Deus é soberano Portanto, não tem nada que aconteça nesse mundo Que não tenha o aval do Senhor Portanto, o Senhor permite que certas coisas aconteçam E o fato dele permitir que certas coisas aconteçam Não significa que esse é o desejo do coração dele Porque quando nós lemos aqui essas palavras Parece que o Senhor está fazendo e está fazendo por querer E não é esse o sentimento do Senhor O Senhor está permitindo acontecer isso Para que Israel cumpra o propósito dele Portanto, Deus é soberano Então, o primeiro ponto que eu quero tratar aqui Em Lamentações, capítulo 5 É a soberania de Deus Mas depois também, lá no versículo 20 Ele vai falar Por que motivo, então, se esqueceria de nós? Por que haveria de desamparar-nos por tanto tempo? Aqui, ele traz uma palavra de esperança Olha, o Senhor permitiu que isso tudo acontecesse conosco Mas ele não vai permitir que isso dure muito tempo E aí é necessário que a gente venha relembrar Que lá em Jeremias nós estudamos E o profeta fala que o período do exílio seriam 70 anos Portanto, a gente não sabe bem em que época Que esse livro de Lamentações foi escrito Então, lá no capítulo 1 eu falei que existe a possibilidade De ter sido escrito entre os anos 586 a 550 antes de Cristo Portanto, é um espaço aí de mais de três décadas Não é verdade? Para esse livro ter sido escrito E ele viveu muitas coisas Ele viu muitas coisas Ele viu o sofrimento do povo Ele relata aqui o sofrimento do povo E tudo que acontece Mas, se for Vamos supor que seja realmente o ano 550 Que é a data mais próxima da gente Então, passaram-se 36 anos de exílio E ainda tem mais cerca de 34 anos pela frente Portanto, eles estão no meio do exílio E aí, então, o autor de Lamentações Vai falar a respeito Então, de que Por que? Vai perguntar, né? São perguntas retóricas Ou seja, nós sabemos qual que é a resposta Por que haveria de desamparar-nos por tanto tempo? O senhor tem um propósito para o povo E esse propósito vai se cumprir Mas ele continua falando Restaura-nos para ti, Senhor Para que voltemos Renova os nossos dias Como os de antigamente Eu quero trazer à memória Aquilo que me traz esperança Dias passados de glória Eu quero crer que voltaremos A viver esses dias de glória Portanto, a esperança Do autor de Lamentações É que Deus iria trazer essa restauração Ele sabe que esse cativeiro Que esse sofrimento Não vai durar muito tempo Como nós vimos aí Acabamos de ver aqui no versículo 20 E ele tem, então, uma esperança Mas ele tem um porém aqui no versículo 22 A não ser que já nos tenha rejeitado completamente E a tua ira contra nós Não tenha limite Portanto, ele fala A não ser que o senhor tem coisas piores Para trazer para nós E é assim que ele termina Será que Deus tem algo pior Do que a gente tem vivido aqui? E para nós que conhecemos a história Sabemos que não Sabemos que o senhor vai restaurar Que o povo vai voltar Lá com Esdras e Neemias Para a reconstrução ali Dos muros e do templo Que vai acontecer ali No quinto século antes de Cristo A gente percebe isso aqui Mas a condição para que Essa esperança Do autor de Lamentações aconteça É necessário que Para que essa esperança se realize É necessário que algumas coisas aconteçam E a primeira O salmista Lá no Salmo 51 Versículo 17 Ele fala Os sacrifícios Que aguardam Que agradam a Deus São um espírito quebrantado Um coração quebrantado e contrito Ó Deus Não desprezarás Portanto, o que o senhor quer É um coração contrito e quebrantado Como já falamos aqui Inclusive aqui no estudo de Lamentações Quando o senhor Jesus Sai ali Sai ali do deserto Ele ficou ali Quarenta dias ali no deserto Então ao retornar ali do deserto A pregação do senhor É o arrependimento Você pode conferir aí No capítulo 4 de Mateus Versículo 17 Fala Daí em diante Jesus começou a pregar Arrependam-se Pois o reino dos céus Está próximo Portanto, precisa de arrependimento Arrependimento Para nós nos arrependermos É necessário Esse coração contrito e quebrantado E quando a gente lê aqui Esses últimos versículos de Lamentação Na verdade a gente percebe aqui Uma oração E uma oração em Tiago Lá em Tiago capítulo 5 Eu quero ler com vocês O versículo 14 e 15 Fala assim Entre vocês Há alguém que está doente Que ele mande chamar Os presbíteros da igreja Para que estes orem Sobre ele E o unjam com óleo Em nome do senhor A oração feita com fé Curará o doente O senhor o levantará E se houver cometido pecados Ele será perdoado Versículo 16 Portanto, confessem Os seus pecados Uns aos outros E orem uns pelos outros Para serem curados A oração de um justo É poderosa e eficaz Portanto, o que a gente aprende aqui A respeito do que O apóstolo Tiago Fala aqui no capítulo 5 É a necessidade da oração O que cura Não é o óleo O que cura Não é o remédio O que cura É a oração E para que haja essa cura É necessário Confessarmos os pecados Uns aos outros E orarmos uns pelos outros É isso que o Que a gente percebe aqui Com relação ao autor De lamentações Por quê? Porque esse pensamento aqui Do autor de lamentações É um pensamento Talvez Possível Dos Dos remanescentes Ali do reino do sul Que foram levados Cativos para Babilônia Pode ser que eles pensavam assim Olha Reconhecemos Durante tantas décadas depois A gente reconhece Que realmente nós erramos O autor aqui Na verdade Como a gente já leu aqui No versículo 7 Ele fala Nossos pais pecaram E já não existem E nós recebemos o castigo Pelos seus pecados Portanto o remanescente Vai percebendo que olha Houve pecado Então há um reconhecimento De pecado Há uma confissão Do pecado Agora precisa acontecer O abandono Do pecado Para que o senhor Então Restaure A sorte De Jerusalém Portanto Portanto Trazendo para os nossos dias Se você tem passado Dias difíceis Peça o senhor Para trazer luz Na sua vida Faça essa oração Já fiz algumas vezes E o senhor Trouxe luz Faça essa oração De coração Como disse o salmista Um coração Contrito e quebrantado Ele não despreza Então peça o senhor Se você não consegue Fazer essa oração Sincera Peça ao senhor Para que te ajude A fazer essa oração Sincera E faça essa oração De forma sincera Para que o senhor Restaure Aquilo Que foi perdido Aí na sua vida E a forma De restaurar Existem várias formas De isso ser restaurado Às vezes Há uma forma De restaurar A sua vida E o seu relacionamento Com Deus É ele não trazer Aquilo que ele já te deu Um dia Às vezes É te dar A mesma coisa Que ele já te deu Um dia Ou às vezes Como no caso De Jó Às vezes Ele vai te dar O dobro Do que você Já teve Um dia Mas O seu coração Não deve estar Nisso Que ele fará Por você Mas sim No relacionamento Seu Restaurado Pelo senhor Com o senhor Pense nisso E que o senhor Te abençoe Tchau Tchau Obrigado.